Amada irmã, amado irmão, saúde e paz. A vida cristã na comunidade de fé tem dois pilares, a ortodoxia e a ortopraxia, isto é, a correta compreensão da fé e a correta vivência. Ouvir a palavra de Deus deve ser quase sinônimo de fazer a vontade de Deus. Uma casa sem alicerce não suporta o resto da construção e, contrapartida, não se constrói uma casa sem alicerce. Aquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu e a ruína foi completa. Meu irmão, minha irmã, Jesus adverte aos discípulos, Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entra no reino dos céus quem pratica a vontade do Pai que está nos céus. Por isso ele recomenda, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vem chuva, enchentes, ventos, mas a casa não cai porque está construída sobre a rocha. Estejamos no horizonte da interpretação dos evangelhos de Epifânio Latino quando comenta O Senhor que nos quer fiéis até a morte e salvos para sempre, não através do repouso, mas do trabalho, após promulgar as bem-aventuranças e vários preceitos, conclui com esta palavra a fim de ensinar-nos que será salvo aquele que houver perseverado até o fim. Na casa edificada sobre a rocha, que tempestade alguma pode abalar, quis mostrar-nos a sólida fé em Cristo, que nenhuma tentação do demônio consegue sacudir. Resistindo-lhe com as armas espirituais, depois de tê-lo vencido, mereceremos receber a coroa. A casa é, portanto, a santa igreja, ou também a nossa fé, alicerçada sobre o nome de Cristo, conforme o próprio Senhor disse a Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Irmãos e irmãs, enquanto é tempo, enquanto é tempo de construir, alicercemos em Cristo a nossa fé, e enriqueçamos-nos com obras boas e santas. Assim, quando vier a tempestade, isto é, o inimigo oculto, ao invés de derrubar-nos, seja ele derrubado. Portanto, quem no tempo favorável, houver construído sábia e solidamente, será encontrado na adversidade não só como o mais forte, mas ainda como digno de louvor, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Supliquemos essa graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Amém.